Tem aqui ao meu lado Adriano Saldanha, diretor do CBT e participante da organização deste Seminário de Túneis Rodoviários, realizado pelo Comitê Brasileiro de Túneis e Espaços Subterrâneos, em São José dos Campos. O evento hoje é o segundo dia, amanhã é o dia da visita técnica e a minha pergunta ao Adriano é, o que você destacaria, Adriano, desses dois dias até agora? Olha, Elvio, é uma alegria, o segundo dia praticamente finalizando, eu acho que nós tivemos muitos pontos interessantes, não só a interação entre as empresas que estão divulgando os sistemas que acabaram fazendo parte desse projeto, mas principalmente as palestras técnicas e as mesas redondas. A gente conseguiu ter, tanto nas palestras técnicas, independente do assunto, quanto na mesa redonda, uma interação muito grande entre o público e os participantes. E uma coisa muito interessante é que nós não nos limitamos a um tipo de profissional ou um tipo de solução. Nós tivemos vários participantes trabalhando em diversos setores. E isso nos mostra que para a nossa comunidade não é somente projeto e produção. Projeto, produção, planejamento, sistemas. Nós conseguimos ver que existe uma inteligência e uma ânsia também de novos participantes e de players diferentes do nosso mercado, que fazem parte do mercado da construção subterrânea e que aportam muita informação, muita tecnologia e muito aprendizado. Então eu acho que foi muito rico, tem sido até agora muito rico. Nós esperamos que a visita técnica lá também esclareça e mostre efetivamente tudo aquilo que a gente acabou acompanhando aqui nas apresentações. E eu acho que é um motivo de grande curiosidade para todos nós, que de alguma maneira acompanhamos a evolução da obra e agora vê-la pronta para receber o trânsito como nós imaginamos. É algo muito legal e muito bacana. Estamos muito satisfeitos. Março de 2025 é o sexto Congresso Brasileiro de Túneis. O que esse evento, de alguma maneira, leva para o sexto CBT? Leva para o sexto CBT a certeza de que nós vamos ter muita gente interessada, muitas empresas e muitos players dentro do nosso setor que vão movimentar toda a cadeia. A gente vai ter muita interação de projetistas, muita interação de construtores. A indústria como um todo participante da nossa cadeia vai participar. A gente tem visto também um retorno com relação a número de artigos bastante elevado, o que nos deixa bastante satisfeitos também. E a gente sabe que vai ser uma oportunidade única que a gente tem a cada dois anos de reunir um número muito grande de participantes para trocar ideia, para ter um aprendizado, atualização, reciclagem e naturalmente o relacionamento. Porque isso que nós temos aqui é muito difícil de se construir no dia a dia. Aqui a gente consegue ter todo mundo aprendendo, interagindo e de uma maneira um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila, também a gente adquirindo novos conhecimentos, conhecendo pessoas novas e reencontrando velhos amigos, que isso também faz parte do DNA do Comitê Brasileiro de Túneis. O CBT está ampliando um pouco o seu público, além do tradicional, além daquilo que já havia, já fazia parte do Comitê. Perfeitamente. Parece que efetivamente há empresas, há setores que estão se aproximando do Comitê. Sim, é verdade e a gente tem buscado ampliar, dar um pouquinho mais de amplitude para que os participantes da cadeia possam estar conosco. Não somente como patrocinadores ou como espectadores, mas que eles possam também atuar. A gente tem recebido e tentado colocar nas nossas mesas redondas, por exemplo, profissionais que não participavam tanto ao longo do nosso histórico. E a gente vê que essa mistura, essa interação e participantes que complementam a conversa enriquecem o nosso setor, enriquecem a nossa comunidade. Então, acho que estamos indo num bom caminho de alguma forma. Com certeza. Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço. Obrigado, Adriano.